O exército é fundamental. Exatamente. O exército, aqui o tiro de guerra de Codó, que representa o exército brasileiro aqui, é decisivo nessa missão do Natal Sem Fome. No ano passado a gente participou de todas as coletas, com muitos atiradores, e esse ano não será diferente. A gente sabe que a gente precisa, a população rodoense precisa desse apoio, então a gente está aqui para apoiar justamente nessa parte. Eu não sou natural aqui da região do Maranhão, eu sou do Rio Grande do Sul, mas eu me sinto já um cidadão com a doença, então eu preciso ajudar esse pessoal. São quase dois anos que eu moro aqui, então a gente vai trabalhar com muito entusiasmo, como a gente fez no ano passado. Os recrutas irão para as ruas também fazer essa coleta, comandante? Os atiradores todos os domingos irão sim fazer coletas. Eu vou dividir eles em turmas, para não utilizá-los todos em uma vez só, que são 48 atiradores, que eu tenho divido eles aí em três grupos, vai ficar pelo menos 16. Então 16 é uma ajuda muito boa para essas coletas. E eu tenho para dizer que todo ano os gêneros são armazenados, são catalogados, as cestas são montadas, tudo num tiro de guerra. Então, com certeza, se a gente deixar de fazer essa função aí, é o Natal sem fome, é a população com a doença, que vai deixar de ser beneficiada com essa campanha. Depois vamos virar assim, pessoal, para ficar com a doença. Então vamos conversar, né? Vamos conversar. Tem que sair na porta, pode dizer, eu estive ali. Registrar. Tem que registrar, né? Continua vídeo. É um vídeo.